Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Games. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay de God of War Chains of Olympus. Esse jogo foi lançado originalmente para PSP e foi remasterizado para Playstation 3. Ele está legendado em português e conta um pouco da história do Kratos antes do God of War 1, a primeira vez que ele matou um deus. E se você não é inscrito, já se inscreve em nosso canal. E se for inscrito, não esqueça de deixar seu curtir e deixar um comentário no vídeo. E agora sem mais comentários, vamos para o gameplay. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.